Hoje é emblemático, o dia do Centro, então a gente quis fazer aqui um evento onde contempla várias ações, ações de saúde, de empreendedorismo, a cidadania aqui com todos os seus postos, a van notológica, a zoonose, enfim, música. Fizemos uma parceria com o CDL, que é muito importante também, o CDL participa, o comércio local, e é isso que a gente quer apresentar para eles, mostrar que a gente está com o intuito de trazer gente aqui para o Centro realmente, fazendo grandes eventos. A gente está trabalhando agora muito pelo curto prazo, trabalhar o embelezamento aqui do Centro, estamos intensificando isso com as equipes da subprefeitura do Centro, temos também a questão da segurança, nós teremos em breve aqui a sede da Guarda Municipal aqui no Centro, então isso vai trazer movimento também de segurança aqui no Centro, que é super importante, e principalmente os eventos, trazer gente para cá. Aposentei para ir andar no Centro, mas hoje foi uma surpresa, adorei. Surpresa boa! Boa, muito boa! Vem a você também, porque saúde é o que interessa, e o resto não tem pressa! Sensacional! Eu nunca tinha tomado a dose da gripe, e hoje teve essa oportunidade, né? Para nós, aqui, o pessoal do Centro que está aqui trabalhando, foi muito legal. Facilita a vida da gente que trabalha aqui no Centro, né? E quem trabalha tem pouco tempo de ir, com horário, com lugar para ir, às vezes, muito às vezes, contra a mão, é longe, né? Trabalho, né? Fica difícil, né? A gente, às vezes, fica sem tempo, às vezes, também não consegue consulta na data que a gente quer, né? E eu estava passando, eu falei, opa, deixa eu aproveitar. Parabéns, Centro de Santos! A história da cidade, eu acho que é bem importante, a gente sempre lembrar do Centro, né? Feliz aniversário, Centro de Santos!